Rui, Pai, a vossa paz sobre nós, Calverdei-nos para que sejam nos céus. Rui, Pai, a vossa paz sobre nós, Calverdei-nos para que sejam nos céus. O Cristo de Ismael, Pai, a vossa paz sobre nós, Os presúbios que o Jesus aceitará. O Cristo de Ismael, Pai, a vossa paz sobre nós, O Cristo de Ismael, Pai, a vossa paz sobre nós, Calverdei-nos para que sejam nos céus. Rui, Pai, a vossa paz sobre nós, Calverdei-nos para que sejam nos céus. 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 Calverde-nos 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 para que sejam nos céus. Protegei-a e ao perder tudo o que nasce Iluminai a vossa paz sobre nós Convertei-nos para ter, sejamos salvos Mãozai a malva sobre o vosso protegido O Filho do homem que escolhe estas mãos Iluminai a vossa paz sobre nós Senhor Deus, vai-nos gritar e louvarei as suas mãos Iluminai a vossa paz sobre nós Convertei-nos para ter, sejamos salvos Iluminai a vossa paz sobre nós Convertei-nos para ter, sejamos salvos Senhor Deus, vai-nos gritar e louvarei as suas mãos